O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Cristóvão Alexandre chama-lhe qualidade sem nome, mas que, de alguma forma, todos nós reconhecemos estas qualidades que estão implícitas. Portanto, o meu objetivo é, com a ajuda aqui de alguns teóricos, como Cristóvão Alexandre, identificar este tipo de ordem que está presente na arquitetura vernacular. Ora, bom, isto não é unânime, porque aqui nos anos 70, alguém escreve isto, por acaso um arquiteto modernista, Carlos de Almeida, que diz que este é um exemplo espantoso de desordem urbanística. Portanto, a ideia de beleza, de ordem, não é, portanto, unânime. Não são só as pessoas, alguns profissionais também acham que estes espaços não têm esse valor intrínseco. E isto prende-se, creio eu, com esta ideia de que estas duas únicas hipóteses, que é Deus como arquiteto do universo, ou então o contrário, que é o arquiteto como Deus do universo. Portanto, para além destas duas posturas, eu acredito que existe uma terceira, que é efetivamente, que é emergente, e que resulta das relações de funcionalidade entre as pessoas que acabam por produzir, conduzir a um certo tipo de ordem, que é essa que eu me proponho aqui identificar. Cristóvão Alexandre chama-lhe Ulnes, aqui traduzido para português por totalidade, inteireza, e é esta ideia de que, efetivamente, as relações é que são, efetivamente, preciosas, não é? E que é na forma como as coisas se relacionam que elas também ganham um valor. Portanto, esta cerâmica japonesa, que depois de partida é junta com ouro, portanto, fica mais valiosa ainda depois de ser partida, portanto, com mais Ulnes, com mais vida, com mais valor, com mais beleza. Portanto, esta ideia das relações é muito importante, e é um pouco nisso que me irei centrar. Qualquer das formas, esta teoria de Ulnes, já desde 360 anos antes de Cristo, com um filósofo chinês, ele relata que o talhante corta a vaca por determinadas partes, portanto, em determinadas partes é mais fácil cortar, e assim a sua faca dura mais tempo sem ser afiada. Portanto, esta ideia de que as relações entre as partes podem ser mais fortes ou mais fracas em determinados pontos é um aspecto importante da teoria do Ulnes. De mais, estes quatro autorretratos do Matisse são todos diferentes, os óculos são todos diferentes, os olhos são todos diferentes, a cabeça, o bigode, mas ainda assim, ele relembra sempre o Matisse, não é? Portanto, algo se passa aqui nas relações. Também, o meu filho tem, dizem que é a cara do pai, mas os olhos não são do pai, o nariz não é do pai, mas ainda assim, há algumas relações que nos permite detectar estruturas. Portanto, é sobre essa ordem que está escondida, implícita, que é importante olhar quando se trata desta questão da arquitetura vernacular. Para explicar um pouco melhor a teoria dos centros, que sustenta, portanto, esta ordem do Ulnes, da totalidade, imaginemos que nós temos uma folha em branco, uma folha qualquer A4, apenas detectamos algumas estruturas, portanto, os extremos, os vértices, eventualmente um ponto no meio, cruzado por duas diagonais. Portanto, digamos que encontramos aqui cinco centros. Mas se eu, algures nessa folha, colocar um ponto, deliberadamente, eu introduzo uma complexidade muito maior nessa folha e então eu posso separar. Portanto, eu vejo a área à volta do ponto, a zona definida à esquerda e à direita, acima e abaixo, as linhas que se formam, portanto, destas diferentes separações e por aí fora, portanto, numa complexidade muito maior, apenas com a introdução de um ponto. O que se passa é que, portanto, nesta estrutura, nós temos uma situação de uma rede, portanto, bastante complexa e que pode ser lida. Portanto, a questão é que ao identificarmos as partes como centros, como o Cristóvão Alessandra faz, nós podemos ler a relação desses centros uns com os outros e, consoante esses centros, sejam mais ligados ou menos ligados aos outros, nós identificamos centros fortes, centros fracos e eles, no seu diálogo, uns com os outros, podem, podemos então dizer que aquele objeto tem mais ulnes ou menos ulnes e isto é, portanto, importante para a leitura das propriedades na arquitetura popular. Portanto, ele divide em 15 propriedades, são 15 formas como estes centros se relacionam uns com os outros, eu vou mostrar aqui algumas, portanto, elas estão presentes na natureza e estão simultaneamente presentes na arquitetura popular e podem estar na arquitetura erudita, é desejável que até estivessem, mas tem a ver exatamente com a forma como estes centros se reforçam ou não, criando assim propriedades espaciais. Portanto, a primeira e uma das mais importantes níveis de escala, nós sabemos que as estruturas da natureza são fratais, portanto, elas até repetem a mesma estrutura em diferentes escalas, portanto, encontramos isto abundantemente nas plantas e aqui em comparação, portanto, com uma cidade também orgânica, tradicional. Eles estão presentes, por exemplo, neste exemplo da arquitetura pornacular, nós temos centros muito pequenos, temos muitos centros muito pequenos e temos alguns centros grandes, numa relação de proporção que nos permite criar esta sensação de vida e esta sensação de illness, de totalidade. Portanto, há efetivamente uma proporção entre estes diversos centros e que acabam por nos dar estas leituras, estas sensações do espaço que nós temos. Portanto, outra propriedade, centros fortes, que o centro pode lá estar ou pode não estar, os outros centros podem estar organizados de tal forma que eu consigo ver o centro principal, mesmo que ele não estando lá, é o que acontece aqui com o vosso cartaz. Portanto, apesar de lhe taparem o centro principal, ele continua a ler-se, exatamente porque ele é um centro forte e depende da forma como estes outros centros pequenos se relacionam com ele, portanto, ele continua a ter essa leitura, mas pode efetivamente estar presente, mas se não tivesse, nós continuaremos a ter a mesma leitura desse centro. Outras vezes, estes centros dialogam de uma forma mais sutil, há o entendimento no território de que há já um centro forte e o centro que se implanta vai se relacionar de uma forma a um nível inferior, reforçando assim a totalidade, não é? Reforçando assim o boom, portanto, desta paisagem. Não seria a mesma coisa se esta igreja estivesse aqui em cima, não é? Os limites, fronteiras, são outro aspecto importante. Limites, fronteiras, que eles próprios são constituídos por centros e as fronteiras são, na natureza, são largas, são fronteiras generosas que podem conter em si o principal da vida dos espaços. E, efetivamente, é o que, portanto, estes aglomerados que são envolvidos por largas fronteiras são reforçados, a sua beleza, a sua totalidade é reforçada por essas grandes fronteiras que os separam. Repetição alternada é uma prioridade que encontramos repetidamente na arquitetura vernacular e, de outra forma, em várias estruturas da natureza. Os muros são um dos aspectos, muitas vezes por questões de conjugação de forças, etc. Espaço positivo é outra também bastante relevante. Esta imagem é gelatina sobre... é tinta sobre gelatina. São dois líquidos com o mesmo grau de força, o que significa que cheio e vazio, portanto, a cidade, o espaço urbano, tem que ter igual força de forma comparado com o edificado. Portanto, isso que se passava na cidade tradicional e que temos vindo a perder, mas que é característico da arquitetura popular, da arquitetura vernacular, mas que, portanto, estes ficam formas bem definidas, quer seja de cheio, quer seja de vazio. A Praça de Siena será, eventualmente, um dos espaços mais positivos que nós podemos encontrar, mas, de resto, a arquitetura popular portuguesa também, esta capa de um dos livros da arquitetura popular portuguesa, também deixa bem claro estes espaços positivos, que são inteiros e que são bem definidos, e que dentro deles, em qualquer ponto que eu esteja, eu vejo todos os outros pontos, o que são ótimos para a questão da vizinhança. A boa forma, que remete para centros interiores e remete para centros que ligam para o exterior, e que há arquitetura aqui, centros interiores e centros que remetem para o exterior, na totalidade com o universo. As ruas que criam situações concavidades, efetivamente, que permitem aumentar o grau de relação com a superfície, por exemplo, nós temos aqui um espaçamento exatamente igual, neste tipo de cultura, numa situação reta e linha, eu punha 36 plantas, e numa situação curva como esta, eu consigo pôr 45. Portanto, há esta relação. As cimeterias locais, mais do que as cimeterias globais, as cimeterias locais existem abundantemente na natureza, e a arquitetura popular repete bem isso, no caso em Espanha, ao contrário da arquitetura modernista, a cimeteria global é que reforça muitas vezes. Mas o UNES é muitas vezes mais conseguido através das cimeterias locais. E, portanto, aqui há algumas situações que se repetem, portanto, estas propriedades não são exclusivas, cada imagem não é exclusiva de uma propriedade, elas representam melhor ou pior uma dessas. Aqui o cérebro, não é? Ter ligação profunda e ambígua, quanto mais intrincado, mais inteligente, não é? E aqui situações do espaço urbano, desta ideia de interligação de centros, ambígua, de uma forma ambígua e profunda. A aldeia de Monsanto, não é? Um dos melhores casos. E algumas situações também em Itália. Tudo isto está, de alguma forma, interliguado, de uma forma ambígua. O contraste, contraste de luz-sombra, contraste de cidade-campo, contraste de materiais, luz, mais uma vez, e, já a caminho do fim, portanto, outra propriedade, gradiente, a forma como os centros se organizam para reproduzir a ideia de gradiente. Irregularidade. Irregularidade é muito importante. O erro, às vezes, não é um erro. A irregularidade não é um erro. Se vermos aqui a maçaroca, portanto, ela tem... Ela tem normalmente, são hexágonos, são estruturas hexagonais, mas, às vezes, acontece um bago ou outro com cinco lados apenas. Porque, se assim não fosse, não se conseguiria fazer a maçaroca redonda. A mesma coisa com a zebra, não é? Todas estas riscas têm que ser irregulares para que isto possa se conjugar na sua forma global. E se estes pilares, entretanto, não ficassem tortos, certamente a casa já teria caído. E se esta rua não fosse torta, seria mais difícil de percorrer. E o eco, que reproduz os ângulos da paisagem, ou as cores, não é? Que podem ser uma forma de explorar. A paisagem lentejana e a horizontalidade das casas, não é? A horizontalidade, a planície. E, muitas vezes, a questão dos ventos também, dos palheiros do litoral central, estão direcionados por causa da questão dos ventos, das areias, etc. Não pude deixar de colocar esta imagem do Le Corbusier, que reproduz o eco das montanhas, portanto, na sua unidade de habitação em Mercelha. E o vazio, que, no fundo, o vazio no centro é calmo, não é? E é o espaço onde se podem conjugar todas as atividades. E, como conclusão, uma das últimas prioridades, que é a não separação, que são todas, usando aqui a citação de Kevin Lynch, portanto, nada pode ser experienciado por si próprio, mas sempre em relação com o seu contexto. Obrigado.